Bom dia oficialmente para todo mundo, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do nosso trabalho aqui de desenvolvimento, de co-criação desse desenvolvimento do nosso ecossistema de saúde, de inovação em saúde aqui de Curitiba. Eu vou fazer algumas recapitulações dos últimos e-mails, mas antes disso eu vou passar a palavra aqui para a Síbia também fazer uma fala de abertura em nome da Agência Curitiba, que está aqui com a gente, nossa parceira de condução desse trabalho. Então, Síbia, vou passar para ti e aí a gente vai conversando. Nossa, Bia, achei que eu fosse falar depois de você, não estava preparada aqui. Mas bom dia pessoal, um grande prazer estar aqui novamente com vocês, né, nessa quarta-feira, num dia meio nublado, meio ensolarado, cada hora acontece uma coisa aqui em Curitiba, mas que hoje possamos ter mais um lindo trabalho aí de construção desse, de todo esse ecossistema de inovação em saúde. É isso, contem com a gente para o que vocês precisarem, enfim, e Vivi, vou passar de novo para você, porque agora vamos para a parte prática. Um beijo, um ótimo dia para todos nós. Legal, sempre está preparada, Síbia, não tem, não tem estresse. Então, só alguns lembretes, né, para quem ainda não me conhece, eu sou a Vivian Scorsini, sou gestora de inovação em saúde, gestora de startup aqui no Sebrae Paraná, na região de Curitiba, região metropolitana até o litoral. Estou, né, enquanto Sebrae, puxando esse trabalho junto com a Síbia, com a Agência Curitiba, e agora contando com todos vocês para que a gente caminhe juntos, né, então esse é um trabalho coletivo mesmo, é um trabalho que é para a gente conduzir de forma conjunta, de forma coletiva e fortalecendo esse nosso ecossistema. Alguns lembretes aqui, né, eu mandei por e-mail para vocês na semana passada algumas informações, então já mandei para vocês a teoria da mudança, o que a gente construiu até aqui, né, pedir para vocês darem uma olhada. Caso alguém que está aqui não tenha recebido o meu e-mail na semana passada, pode avisar aqui no chat que eu já avalido com vocês se o e-mail de vocês está correto, né, a gente vai conversar um pouquinho sobre formas de comunicação e canais de comunicação mais para o final do encontro hoje, mais esses documentos, mais, né, os conteúdos que a gente vai gerando nesses encontros, eu estou encaminhando por e-mail, então se alguém não estiver recebendo, me sinaliza aí que eu já atualizo o e-mail de vocês. Além disso, eu mandei também uma planilha, né, um link de uma planilha para que a gente comece a criar, foi uma ideia que surgiu no encontro passado, para que a gente comece a criar e se conhecer, né, criar contatos, criar conexões aqui nesse grupo. Eu vou compartilhar aqui para vocês, só para mostrar rapidinho, esse, opa, deixa eu tirar vocês daqui, essa é a planilha, né, o link eu já posso colocar aqui no chat também, mas só para relembrar, tem aqui, né, nome, instituição que você atua, qual que é a sua linha de atuação, né, o que que a sua empresa e o que que você fazem, qual site, né, o site da sua empresa, ou links úteis que você queira compartilhar, o LinkedIn, que facilita as conexões todas hoje, e-mail, WhatsApp, e aí a gente fez uma pergunta aqui no final, né, como eu posso contribuir para o ecossistema, né, o que que eu tenho para oferecer para esse ecossistema, ou para esse grupo que se reúne aqui, e como o ecossistema pode me ajudar, então o que que eu estou procurando, e aqui a gente já vê que conexões, tá, conexões, parcerias, tá, tá em todas, então, caso vocês não tenham recebido de novo, coloquem o e-mail, acho que eu vi que o Júlio colocou o e-mail ali no chat, eu já confirmo e ajusto o teu e-mail, Júlio, vou dar uma olhadinha daqui a pouco nas outras mensagens, mas preenchem essa planilha, essa planilha vai ficar aberta, é para a gente ir se conversando, para a gente ir se comunicando aqui, tá, as gravações dos encontros também foram por e-mail, dos nossos dois últimos encontros, então se alguém quiser revisitar, ou as falas, os talks que a gente teve, ou os conteúdos que foram apresentados ou discutidos, está tudo lá, a gente só não grava os grupos menores, né, mas a plenária está sempre gravada, e no final a gente sempre faz um resumo dos grupos menores na plenária, então dá para acessar esse trabalho tranquilamente. Outra informação é se você está aqui, está vendo que está faltando alguém, né, tem alguém do ecossistema que tinha que estar nesse grupo, que tinha que estar aqui, convidem essa pessoa para participar desse grupo, tragam para cá, né, eu tenho um link que eu mandei no e-mail também, vou colocar aqui para vocês, deixa eu colocar aqui o link da planilha primeiro, então aqui, ó, planilha de contatos, está aqui o link e convite, convite, esse formulário, que aí a partir desse formulário, eu não sei porque ele não pegou o link completo, mas aí vocês conseguem copiar, a partir desse link a gente consegue ter todos os dados dessa pessoa, né, e-mail, todas as informações, e aí a gente consegue mandar os comunicados, a gente consegue fazer toda essa comunicação, certo? Qualquer dúvida, vão conversando aqui com a gente pelo chat, a gente vai organizando esse processo. Como eu falei no final, a gente também vai conversar um pouco mais sobre meios de comunicação e criando esse caminho para a gente trocar por aqui. Deixa eu colocar no modo de apresentação, para a gente já entrar na nossa agenda de hoje. Então, vamos lá. Hoje, então, a gente vai, né, eu vou fazer um breve, uma breve abertura, um resgate histórico aqui com vocês, então a gente vai resgatar de uma forma rápida o que aconteceu até aqui. A gente achou importante, a gente entendeu importante, que agora esse grupo comece a se conhecer cada vez mais, que esse grupo comece a entender quem está fazendo parte desse grupo, quem está aqui, como é que a gente se conecta. Então, a gente separou um tempo bem legal agora, no começo, para uma rodada de apresentações. A Carol vai conduzir esse trabalho com a gente. A gente vai olhar para a teoria da mudança, né, onde que a gente está, fazer uma revisão rápida sobre até onde a gente chegou, e esse ponto que nós estamos agora. Temos uma super convidada hoje, inclusive indicação já de algum tempo, de um colega nosso que está aqui, que é o Guilherme, do Complexo do Pequeno Príncipe, a Cláudia Pavani, né, ela vai conversar com a gente um pouco sobre ecossistemas de inovação, sobre a inovação em saúde. A gente vai olhar mais de perto para essa teoria da mudança resultante e trabalhar numa dinâmica, né, nos grupos menores aí, com o afunilamento de tudo que a gente vem fazendo, né. Então, vamos desdobrar aqui aquelas estratégias e aquelas ações em entregáveis, em atividades, e começar a colocar uns nomes de responsáveis aqui. Esses grupos de trabalho vão começar a se desenhar de uma forma melhor a partir de hoje. No final, a gente vai fazer esse andamento, né, essa definição, esse alinhamento de próximos passos, como que esses encontros vão acontecer daqui para frente, e encerramos até o meio-dia, tá. Então, aquele lembrete, né, de história, de onde a gente vem, então, muito rapidamente, porque está em todos os vídeos também, mas a gente, em 2020, o SEBRAE, a Fundação CERT, a Agência Curitiba, se uniram para fazer o mapeamento do ecossistema de inovação de Curitiba, como resultado desse mapeamento, a área de saúde teve um destaque muito grande, né, uma importância muito grande para o nosso ecossistema, enquanto potencializando, inclusive, outras cadeias. Então, a gente traz esse olhar mais próximo para o desenvolvimento do ecossistema de inovação de saúde, né. A gente vai olhar para qual é o grau de maturidade desse ecossistema, para quem essa informação é novidade, avisa para a gente aí no chat também, que eu envio por e-mail um resumo desse material, o que foi trabalhado no ano passado, caso isso seja novidade ainda para você. A gente realizou, no ano passado, ainda dois workshops para fazer um levantamento ali de fortalezas, de dores, de potenciais estratégias para o ecossistema, né, para o desenvolvimento e fortalecimento do ecossistema de inovação em saúde, esse trabalho nos gerou algumas dúvidas, nos gerou alguns questionamentos, a gente sentiu que precisava de um estudo mais aprofundado da área de saúde, então, esse ano, né, do ano passado para cá, a gente fez aqui um mapeamento dos atores do setor de saúde em Curitiba. A gente também tem no primeiro vídeo lá a apresentação mais detalhada desse estudo, e esse ano ainda a gente deve lançar uma publicação com esse trabalho, vamos falar mais sobre isso aí no decorrer também, mas devemos gerar uma publicação já considerando a teoria da mudança e já considerando o trabalho que estamos fazendo aqui. Fizemos dois workshops até agora, né, então tivemos um primeiro workshop, tivemos um segundo workshop este ano, no qual a gente já começou a trabalhar dentro da metodologia da teoria da mudança, e agora estamos nesse ponto de continuidade da teoria da mudança e definindo como é que vão ser essas reuniões sistemáticas desse grupo, como é a organização desta governança. A ideia é que a gente se organize para formar essa agenda positiva, então, com o sentido de consolidar o ecossistema de inovação em saúde para que ele seja integrado e efetivo, né, então, a gente olha essas duas questões, efetividade de ações, efetividade dos atores, mas também a integração entre eles, essas conexões que a gente vem falando aqui, né, fortalecimento de negócios, pesquisas e transferência de tecnologia para o mercado, então, nesse sentido da integração e da efetividade. O objetivo dos nossos workshops sempre é, né, reunir de forma sistemática os diferentes atores do ecossistema, desenhar o planejamento estratégico de atuação desse grupo, então, é esse trabalho que a gente está fazendo agora, e instituir um grupo estruturado para a integração e fortalecimento do ecossistema de inovação em saúde de Curitiba, essa governança para a agenda positiva. A gente evita um pouco falar tanto nesse termo de governança, que às vezes é uma palavra que gera mais dúvida do que respostas, do que certezas, né, mas o objetivo é esse grupo de trabalho que pensa, estrutura e age para a melhoria do ecossistema. Lembrando um pouco sobre o nosso progresso na teoria da mudança, a gente entendeu qual é o problema com o qual a gente vai trabalhar, a gente definiu um sonho, né, um sonho coletivo que esse grupo tem para esse ecossistema. No período, no curto período aí de um ano, né, o que a gente quer ter atingido até a metade do ano que vem, até o ano que vem com este trabalho. Para isso, a gente elencou três estratégias principais, que são as estratégias que a gente vem trabalhando, e a gente já listou as ações que a gente acredita que são necessárias a gente executar para alcançar essas estratégias e para alcançar aquele sonho. Hoje, como eu comentei, a gente vai trabalhar aqui nos entregáveis, nas atividades e começar a colocar nomes de responsáveis, começar a organizar esses grupos, esses três grupos de trabalho. Eu acho que é isso da minha parte aqui. Hoje eu acelerei nesse nosso resumo, nesse nosso resgate histórico, mas já vou passar a palavra para a Carol, a Ana Carolina Benelli, que é da LinkedIn Data, que está nos apoiando nesse trabalho aqui também, e ela vai conduzir a dinâmica com a gente daqui para frente. Então, Carol, está contigo. Obrigada, Vivian. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada por essa excelente introdução dos nossos trabalhos. Como a Vivian bem comentou, é um trabalho que se iniciou lá em 2020. Desde outubro, a gente tem desenhado como a gente poderia desenvolver uma metodologia para engajar os atores, para a criação dessa agenda positiva. E a gente tem se utilizado da teoria do Imudança para isso, que é essa ferramenta de planejamento estratégico para organizações que buscam um impacto socioeconômico. Então, a partir disso, a gente já tem feito esse lindo trabalho com vocês. e eu ainda não me apresentei por um motivo muito claro. A gente vai fazer uma rodada de apresentações agora. Por quê? Nós já trabalhamos aí nesses workshops anteriores individualmente com cada um desses grupos. Então, nós nos separamos aí em vários grupos anteriormente. No último workshop foram três. A gente cada vez mais está funilando. E eu já conheço um pouquinho de vocês, assim como a Vivian já conhece o pessoal do grupo que ela moderou, a Renata e a Síbia também. Mas a gente gostaria também que vocês se conhecessem. Por quê? Essa foi uma das principais demandas. Conexão. Como que você se conecta com os pares? Como que você pode ter esse match de atividades e de ações? Por isso, eu vou solicitar agora, vou compartilhar a tela com vocês para a gente começar a rodar aqui a nossa dinâmica. Todos conseguem observar na tela, pessoal? Sim, Carol. Estamos vendo sim, Carol. Vamos ver. Ótimo. Perfeito. Nós vamos iniciar um pouco trazendo alguns elementos que foram mapeados durante esses atores, que eram basicamente qual é o perfil deles, quem são esses atores, qual organização eles pertencem, a qual vertente do ecossistema, se é hospital, se eles trabalham com clínicas, se eles são startups, se são ICTIs e qual a área de atuação. Dentro de hospitais, quem trabalha especificamente com a parte de teste de validação, ou então quem trabalha um pouco mais com todos os sistemas de diagnósticos e imagens. Então, seria interessante que vocês trouxessem isso para a gente e que vocês também falassem qual a expectativa de vocês. O que vocês esperam desse grande grupo de governança, de inovação? O que vocês gostariam? O que vocês podem trocar? Então, em breves palavras, seria um pouco isso que a gente vai fazer na nossa dinâmica hoje. A gente tinha separado inicialmente um minuto e trinta para cada um falar. Vivian, eu só queria confirmar se a gente vai seguir com um minuto e trinta. Podemos fazer dois minutos. Carol, eu coloquei dois minutos aqui, a gente tem um tempinho. Eu fui mais rápida na minha introdução, a gente tem um tempinho a mais. Perfeito, perfeito. Então, a gente vai se apresentar em dois minutos, trazendo um pouco isso. E o objetivo é que a gente possa aqui observar pares que possam ser interessantes, que a gente gostaria de caminhar juntos, ok? Então, eu vou iniciar fazendo a minha apresentação agora para vocês e logo em seguida a gente vai seguir a sequência de como a gente está observando aqui o rostinho de vocês na tela do Zoom. Combinado? Então, eu vou iniciar. Eu vou só avisar, Carol, que eu vou ser a pessoa chata que fica com o microfone aberto e que fica com o sininho, tá, pessoal? O sininho vai tocar quando terminar os dois minutos. Então, só para a gente não perder o tempo e todo mundo conseguir se apresentar e a gente conseguir ter todo mundo conversando, não fiquem bravos comigo, sininho. É só para a gente conseguir ouvir todo mundo, tá? E aí eu vou chamando o pessoal pelo nome aqui, na ordem que está aparecendo para mim, para a gente seguir nas apresentações, tá? Então, Carol, vai lá. Perfeito. Então, agora, obrigada pelo sininho, pode dar o ok. Então, pessoal, eu sou Ana Carolina Benelli, eu sou diretora da LinkedIn Data, eu sou pesquisadora e consultora do Instituto de Tecnologia e Sociedade e eu também estou na liderança, junto com o Eduardo Agostinho, do Comitê Técnico de Dados Abertos, que fica debaixo do Conselho Municipal de Inovação. A minha organização, a LinkedIn Data, é uma consultoria que atua em três vertentes, sendo uma delas articulação e mobilização de ecossistemas de inovação, a segunda vertente é estudos de inteligência de mercado e a terceira vertente é educação. A gente trabalha com o tema de cidades inteligentes, tema de dados abertos e cooperação e inovação. Então, essas são as vertentes da LinkedIn Data, como atuamos. O que eu espero desse grande grupo? Eu espero que a gente possa fazer muitas conexões, eu espero que a gente possa fazer troca, eu acredito que a gente pode compartilhar recursos, recursos sendo eles intelectuais, recursos por vezes físicos, recursos por vezes até financeiros para o desenvolvimento de um produto em conjunto. Então, essa é um pouco quem é a LinkedIn Data e quem sou eu e minhas expectativas. Deixa a bola, então, com o próximo que vai se apresentar agora. Olha, não chegou nem nos dois minutos, a Carol já está treinada aí. Vou passar aqui, então, para o Guilherme, do Pequeno Príncipe. Guilherme Rosso está aí com a gente, pode se apresentar. Opa, estou aqui com vocês. Deixa eu ver se eu consigo ligar a minha câmera aqui, porque eu estou no celular hoje. Legal. Estamos te vendo. Deixa eu abrir a luz aqui. Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia. Eu sou o Guilherme Rosso, responsável aqui pela área de inovação do Complexo Pequeno Príncipe, pensando em saúde. A gente tem aí um blend de diferentes atores dentro do complexo, dentro da cadeia de saúde. Então, nós somos um hospital privado, mas que atende 70% suas. Nós temos um instituto de pesquisa, nós temos uma faculdade formando recursos humanos. E, além disso, fiquei super feliz que a Cláudia Pavani vai vir aqui hoje falar com a gente. Nós trabalhamos... Eu trabalhei junto com ela, na verdade, como consultor do Ministério de Ciência e Tecnologia, também da Amprotec, em 2018, quando a gente fez o mapeamento do ecossistema nacional de incubadoras e aceleradoras para o Ministério e para a Amprotec. Então, acho que vai ser super legal aí todo mundo conhecer a Cláudia também. E, além disso, eu também faço parte da comunidade Global Shapers, que é um desdobramento do Fórum Econômico Mundial para lideranças com menos de 30 anos. E sou o Fellow do programa Young Leaders of the American Initiative, um programa do governo americano. E eu tive, recentemente, uma experiência de trabalho com a Singularity University. E aqui, no Pequeno Príncipe, eu sou... Os nossos desafios aqui, né, da área de inovação, a gente está trabalhando com cultura de inovação, então, a gente quer muito aprender sobre isso. Quem tiver experiência, quero super me conectar. Inovação aberta, a gente tem alguns trabalhos com startups. Posso comentar três. Brain for Care, para pressão intracraniana, uma startup de São Carlos. Cloud, a gente está testando um chatbot de atendimento com inteligência artificial para agendamento de testes COVID-19. e Title Care, uma startup de Israel que tem um device, uma tecnologia para exames físicos. Propriedade intelectual, ali, para o contexto do instituto e da faculdade. Também quero me conectar com as pessoas que são experientes nisso. E minha expectativa aqui de estar com vocês é a gente transformar Curitiba em um hub de inovação em saúde, assim como Curitiba já é uma referência internacional em cidade inteligente, em urbanismo, que inovação também possa fazer parte do nosso dia a dia como referência internacional. E estou aqui para aprender muito com vocês e super à disposição para contribuir para o deforçar. Muito legal. Obrigada, Guilherme. Sempre um grande parceiro nosso, sempre à disposição. Inclusive, te indiquei, depois você me conta se foi bacana, se não foi. Não deu certo. Pato branco. Não deu certo? Então, tá. Não. Indiquei algumas pessoas que estão aqui, inclusive. Vamos lá. Vou mandar para o pequeno príncipe no mesmo lugar. Ah, legal. Obrigada, Guilherme. Próximo da minha lista aqui, Israel Pefeman, da Singula. Consegue falar com a gente agora, Israel? Está aí? Está aí. Legal. Bom dia para todos. Meu nome é Israel, né? Está aqui também na tela. Acho que, enfim, sou farmacêutico de formação básica. trabalhei minha carreira nas áreas de indústrias farmacêuticas e cosméticas. Hoje eu estou... Eu tenho conciliar a consultoria, que era o que estava originalmente ali na minha tela. Depois vocês pediram para dar uma atualizada. Eu continuo com essa empresa de consultoria, que é a gestão estratégica e inovação, apoiando empresas nesse sentido, posicionamento, desenvolvimento, enfim, competitivo. E hoje eu estou trabalhando intensamente em dois desafios de duas startups. Uma delas é a Singula. A Singula é uma empresa bastante voltada para a saúde, em busca para a saúde da pele em si. E tem como consequência a beleza da pele, a forma como você se apresenta. É uma empresa bastante tecnológica, tem uma parte de diagnóstico, a base de RNA, enfim, absolutamente inovador em escala mundial no mercado com essa aplicação. E o desenvolvimento, então, de um produto absolutamente personalizado para as necessidades de equilíbrio da saúde da pele de cada indivíduo. Isso é símbolo. E outra é uma empresa da Lab, que também é uma startup, são duas startups que estão me deixando louco. mas, enfim, as duas estão relativamente ligadas entre si no sentido do mercado de atuação, com públicos totalmente diferentes e com tecnologia por trás diferente. Então, é isso que eu estou fazendo hoje. Não sei como é que está meu tempo. Minha expectativa é conexões e colaboração, né? Tanto conhecer pessoas, como obter colaboração, como dar a minha colaboração dentro da minha experiência no que for possível para contribuir com o projeto, enfim, tudo que esse grupo venha a necessitar. Muito legal. não sei se eu falei tudo, mas é o que eu tenho para falar. Obrigado e um bom dia para todos. Dois minutos às vezes parece muito, às vezes parece pouco, né? Mas é um primeiro momento de apresentação, a gente com certeza vai ter mais momentos aí para se conhecendo e aproximando cada vez mais. Muito bacana, muito obrigado. E achei super legal as duas startups estarem te deixando louco, eu imagino mesmo. Uma já deixa a gente louco, imagina duas ao mesmo tempo. E a ideia é que nós estamos no mês final de abertura para o mercado propriamente dito. Então nós estamos naquela fase e esses cabelos brancos talvez desapareçam completamente e fiquem sem cabelos brancos, sem cabelo nenhum. Vai dar tudo certo, conte com a gente para o que precisar. Vamos lá então, agora o próximo da fila, Júlio Félix, da High Lab. Júlio, está contigo. Obrigado, Vivian. Bom dia, minha gente. Que bom estarmos juntos com um objetivo comum. Então, meu nome é Júlio César Félix, eu sou engenheiro civil, aí a pergunta que você está fazendo na saúde, mas eu sou patologista. A diferença é que eu sou patologista de construção. Bom, esse mês eu estou fazendo um ano aqui na High Lab. A High Lab é uma empresa, é uma Health Tech, nasceu, está aí o meu, quem embalou, que é o Rogério, nasceu dentro da incubadora do Tecpar, essa empresa. Nós estamos aí com 17 anos, com uma mudança grande nos últimos três anos no modelo de negócio. Hoje a gente pode dizer, podemos dizer que somos um laboratório de análise clínica remota, TLR, que é na legislação. Estamos aqui no Parque de Software. Acho que esse é um dos objetivos de estar aqui também para trazer mais empresas da área de saúde para o parque. Acho que tem espaço aqui. A Cibia está aí para me ajudar. Tem espaço, tem colaboração, é importante que a gente se una também em termos de distância. apesar de trabalharmos digitalmente, mas essa presença é bastante interessante. Nós estamos no Brasil inteiro, estamos em mais de... Nós, com os nossos parceiros, em mais de 1.500 cidades no Brasil, praticamente em todos os estados. E a gente está no desafio de ser o menor e, ao mesmo tempo, o maior laboratório remoto do mundo. A nossa tecnologia é única e estamos sempre nos reunindo e unindo com parceiros para que a nossa velocidade de atendimento, a necessidade da saúde da população seja cada vez menor. Aqui tem vários parceiros. pequenos príncipes que a gente tem uma relação estreita. Está aqui o Rogério do Tecupar, o Fiocruz está aqui. Nós temos um projeto em colaboração com o Instituto Carlos Chagas e com a Fiocruz mesmo no Rio de Janeiro. Estamos trabalhando também com alguma agenda com o Instituto de Biologia Molecular. É só para mostrar o objetivo de estar aqui, que é ampliar bastante essa relação, seja do ponto de vista social, que, por exemplo, o Pequeno Príncipe é uma relação social, mas a gente tem esse compromisso com a sociedade, que é curitibana, paranaense, estamos aqui, mas é somar competências com os demais interessados e empresas que estão trabalhando na área de saúde de uma forma nova, que a gente possa capilarizar. Nós somos um dos países que menos pessoas fazem exames fora do sistema privado de saúde. No Brasil, infelizmente, nós temos um número de cinco exames per capita para pessoas que estão fora do sistema privado, que é 15 exames por ano, mas estamos muito longe de um país como os Estados Unidos, onde são 30 exames per capita por ano. Mostra um pouco o buraco que existe, o fosso que existe entre nós e outros países envolvidos no que diz respeito à saúde. Mas nós estamos ansiosos para ter ações em conjunto, seja transferência de tecnologia, que é o caso que a gente está tendo com o ICC, por exemplo, com o Carlos Chávez, seja somar competência mesmo para atender um projeto específico. Sejam todos bem-vindos, são todos convidados a conhecer a High Lab. A gente cresceu muito nos últimos... Como eu disse, eu estou aqui há um ano. Eu entrei e tinha 200 pessoas, nós estamos agora quase em 500 pessoas e nós estamos em três locais diferentes, dois aqui no Parque de Software e um quilão de meio aqui perto da Volvo. A gente cresce rápido com o desenvolvimento constante de novos serviços. Nós não temos produtos, a gente tem serviço. Temos projeto para um mês, dois meses e temos aqui projetos em andamento para daqui a dois anos estar no mercado. Olá, Leonardo. Legal, Júlio. Abraço a todos. Muito bacana. É legal que você comentou de a gente visitar e conhecer, a gente está falando inclusive de fazer um tour por todos os espaços. Então, vamos chegar lá. A gente vai te convidar. Como você falou do Leonardo, eu já vou chamar ele de próximo aqui. Então, o Leonardo Rodrigues já está até com o microfone aberto aí. se apresente. Eu não sei, eu estava perguntando para as meninas no WhatsApp aqui, mas eu acho que vocês não estão escutando o meu sininho, né? Toca aí para vocês? Vocês escutam o sininho ou não? Alguns sim, alguns não. Eu vou deixar bem perto do microfone para ver se dá para escutar o sininho, senão eu vou avisando vocês aqui na hora que eu abrir o microfone, eu vou dando um oizinho na hora que o tempo estiver chegando no fim, tá? Vai lá, Leonardo. Perfeito. Então, bom dia para todos. Então, eu sou Leonardo Rodrigues, eu sou da empresa BioSmart, mas agora a gente está até migrando um pouco mais para o produto MoveSmart, que é uma spin-off da BioSmart, que o MoveSmart, ele é a internet das coisas para equipamentos de musculação de academias. Então, eu saí um pouco da área de saúde, que os nossos primeiros produtos eram para a área de eletrochimulação, de leitura de movimento das pessoas, para análise de evolução da terapia, e daí acabei migrando mais para a área de academias, treinamento de atletas, tanto atletas amadores quanto de alta performance. e até agora com a pandemia essa área foi nocauteada, praticamente, então, daí a gente está reestruturando muita coisa, então, o que eu estou, o que eu espero do grupo, acho que a gente poder fortalecer um pouco mais essa área de inovação e essa área de saúde em Curitiba. Inclusive, eu participei de uma iniciativa de fazer uns 15 anos de tentar estruturar o APL de saúde em Curitiba, até eu participei bastante do APL de software e foi bem quando o Sebrae estava trabalhando bastante no fortalecimento dos APLs e acho que em duas ou três empresas a gente tentou estruturar o APL de saúde e a coisa não foi. As empresas eram muito desunidas cada um que estava querendo saber só de si e agora estou bem contente com essa iniciativa aqui que acho que estou vendo uma abordagem muito diferente das empresas mesmo. Então, acho que a troca de experiências aí para frente é o principal que a gente não pode levar daqui. Legal, Leonardo. É um prazer de te ver novamente aí. O Júlio foi um cara que ajudou muito a gente desde o começo que a gente estava na incubadora a gente passou pela Tecpar a Tecpar ajudou bastante e participou de alguns projetos junto e é muito bom revê-los. Que legal, muito bacana. Vou para o próximo da fila. A Andressa Pimentel está aparecendo aqui para mim mas ela acabou de entrar então não vou colocá-la nessa situação vou passar para os próximos da fila que daqui a pouco eu te chamo Andressa a gente está só. Já estou informando para ela as informações e a nossa rodada de apresentação. Então vamos para a Karen Golbel. Karen da Fio Cruz está aí. Bom dia a todos. Estou aqui. Bom, então meu nome é Karen Ghebel eu trabalho na Fio Cruz Paraná sou farmacêutica industrial de formação minha experiência profissional iniciou em indústria farmacêutica onde eu trabalhei na área de pesquisa e desenvolvimento na Prat Dona Duzi aqui de Toledo no Paraná e estou desde 2012 na Fio Cruz Paraná no núcleo de inovação tecnológica. Hoje eu trabalho com a parte de transferência de tecnologia e de prospecção de parcerias o Instituto Carlos Chagas Fio Cruz Paraná é uma das unidades da Fio Cruz onde a gente tem aqui o nosso foco de pesquisa é diagnóstico e tratamento mas a gente tem uma diversidade de linhas de pesquisa e a nossa expectativa aqui com o grupo é conhecer as startups as empresas os parceiros e também oferecer as nossas tecnologias os nossos serviços e competências para parcerias porque a gente sabe que inovação a gente não faz sozinho faz em conjunto e uma das coisas que a gente percebeu no nosso trabalho de abordagem de parceiros é que a gente não se conhece tem muitas empresas que não por exemplo não sabiam da existência da Fio Cruz no Paraná assim como a gente não conhecia muitas startups de saúde aqui da da região então esse objetivo inicial é realmente a gente se conhecer para quem sabe fazer parcerias na área em conjunto e também para que a gente possa superar algumas barreiras na formação de startups inclusive de pesquisadores das instituições públicas que hoje a gente vê que na região sul a gente ainda não tem uma estrutura de incubadores especialmente para a área de biotecnologia para a área da saúde como a gente vê que em outras regiões já estão mais avançadas quem sabe a gente possa chegar ao patamar dessas outras regiões e até mesmo superar seria isso muito obrigada olha se tivesse cronometrado não tinha dado tão certo faltando dois segundos preciso carinho só para falar que eu também mencionei por exemplo algumas das capacitações que a própria Fiocruz tem feito uma que vocês fizeram de captação de recursos se não me engano eu mencionei também no nosso grupo então seja bem-vinda é um prazer tê-la aqui a gente vai continuar nosso papo logo mais quando a gente se compartilhar e dividir para o trabalho nos grupos Obrigada realmente a captação de recursos é uma área que a Fiocruz está tentando se desenvolver bastante porque cada vez menos a gente vê editais de fomento para essa área então a gente tem que buscar alternativas Muito bom vamos para a próxima da nossa fila Kellen Olá pessoal tudo bem? Então meu nome é Kellen sou farmacêutica bioquímica industrial minha carreira começou na análise clínicas e teve uma migração para parte de produtos para a saúde então eu realizo há mais de 20 anos essa parte regulatória para produtos e para empresas na área de saúde então aqui a minha organização hoje eu tenho uma consultoria presto serviços nessa área de regulamentação para empresas privadas então pequenas e médias empresas principalmente e a minha expectativa aqui é realmente poder colaborar com o sistema de inovação da saúde Curitiba ser uma referência poder colaborar com todos os meus conhecimentos porque essa é uma etapa de alto custo é uma etapa difícil e que precisa de regulamentação governamental então precisa dos órgãos do governo envolvido eu até fiz alguns convites já para a nossa equipe da vigilância sanitária da Secretaria de Saúde porque é fundamental essa etapa para o desenvolvimento das empresas eu gostaria muito que Curitiba fosse um polo de desenvolvimento super referência realmente para todo mundo para o mundo a gente vê tecnologias maravilhosas sendo desenvolvidas aqui a gente vê tecnologia no mundo e eu gostaria realmente que a gente tivesse essa oportunidade e contribuir com todo o conhecimento que puder e as conexões que a gente está realizando aqui para fazer isso acontecer obrigada Olha o povo está com o cronômetro embutido veio junto com o cronômetro certinho no tempo também muito legal obrigada Kellen super relevante continue fazendo mais convites aí trazendo esse pessoal porque eu acho que enriquece vai enriquecer com certeza muito o nosso grupo e as nossas conversas aqui vamos lá para o Léo Fotti pode ser Léo pode ser tudo bem bom dia a todos meu nome é Leonardo Fotti eu sou pesquisador do ICC e também gerente de projetos do IBMP tenho mais de 10 anos de experiência em P&D tenho uns 2 anos mais ou menos agora tem um nome chique sou intraempreendedor mas na verdade acabei desenvolvendo uma tecnologia para o diagnóstico precoce do câncer então sou um sináptico desses editais participei do Capital Empreendedor do SEBRAE fomos uma das 30 startups finalistas do Brasil em 2019 se eu não me engano ganhamos alguns prêmios internacionais de aceleração e estamos entendo bem a dor que a Kelly comentou porque é difícil chegar no mercado tem toda essa parte do regulatório então o que eu estou buscando é obviamente usar a semispertise para desenvolver coisas novas que é o que eu me divirto muito mas meu sonho mesmo é colocar uma tecnologia da Fiocruz no mercado realizar meu papel de pesquisador em saúde pública ajudar a saúde então essa é a missão minha missão pessoal que daí vem junto com todas essas atividades e o que eu busco realmente é ajudar com essa minha experiência nessa jornada de tentar chegar ao mercado encontrar onde a gente pode melhorar para que isso se facilite e a gente possa colocar não só as tecnologias da Fiocruz mas de todas as ICTs no mercado o mais rápido possível e tornar isso uma coisa positiva que a gente possa retroalimentar as universidades as ICTs a tecnologia o mercado gerar empregos e gerar então essa espiral positiva dentro da comunidade de inovação que existe aqui no Paraná que é enorme a gente vê um monte de gente tentando e é muito legal de ver que isso está se organizando então esse é o que eu gostaria de buscar aqui contribuir com a experiência mas também buscar então parceiros que possam me ajudar ou queiram participar desse desafio de chegar ao mercado que não é não é fácil a Hileb eu até acompanhei eu conheço eles do Tech Park quando eram incubados lá eles passaram algum tempo até ser desse porte então realmente é uma história inspiradora para todos então é isso obrigado muito legal Léo obrigado seja bem-vindo também muito bom ter você aqui com a gente todo mundo já se conhece aí já vai trocando Andressa podemos ir agora? você topa? podemos? vamos lá então eu sou responsável pelo setor administrativo da da IJP nós estamos incubados no Tech Park fazem cinco anos e a gente é vai começar a produzir aqui no Brasil um dispositivo para anestesiologistas que chama TofCuff que faz o monitoramento do bloqueio neuromuscular no corpo é uma inovação aqui no Paraná e a gente está em fase final de certificação aí graças a Deus já em via de começar as atividades da empresa que legal muito bacana seja bem-vinda super sucinta seja bem-vinda Andressa muito bacana se quiser comentar um pouco sobre as suas expectativas aqui com o grupo com a participação nesses workshops e nesse grupo é, está sendo interessante para a gente participar pelo networking mesmo e trocar experiências e pelo que está disponível e fazer conexões legal muito obrigada Andressa obrigadão Miguel Morita da Quanta Olá bom dia tudo bem pessoal bom sou Miguel Morita então me apresentar eu sou cardiologista e trabalho na Quanta que é o centro de diagnóstico por imagem sou além de médico sou pesquisador clínico eu tenho uma formação na área de pesquisa clínica eu fiz um mestrado pós-doutorado na área de pesquisa em doenças cardiovasculares esse mestrado foi na área de efetividade clínica então é uma mestrada de saúde pública que eu alinho porque a gente tem uma expectativa aqui que eu já vou falar mas essencialmente a Quanta ela tem um grande volume de dados que eu acho que podem ser sempre a gente está dentro desse ecossistema a gente está trabalhando com inovação lá nós fazemos pesquisa lá pesquisa clínica sempre focado em buscar resultados que funcionam realmente para o paciente bom eu sou também professor da Universidade de Ferro do Paraná professor da cardiologia estou ligado à pós-graduação e então bastante relacionado com a área de pesquisa que essa é a minha ideia a gente poder estar levando fazer com que a ciência traga benefício para a saúde da população o que eu espero realmente desse desse ecossistema é que seja eu acho que é tudo isso que já vem sendo falado mas que seja um hub que efetivamente possa trazer conectar pessoas com os interesses que eles podem melhor contribuir e que isso seja um grande catalisador de coisas que possam ter projetos que realmente se concretizem e que que tenham efetividade para o que é melhor para as pessoas então hoje a gente fala muito inovação a gente tem que ver o que realmente funciona e essa é a minha expectativa que a gente possa ser um catalisador de fazer coisas que vão ser realmente que funcionam para aquilo que é necessário para a saúde da nossa população é isso excelente muito obrigado Miguel o Miguel fez agora em janeiro agora em janeiro já faz tempo fez uma punção na minha mulher olha só até relações próximas pessoais de saúde tá bom tá bom é um prazer legal legal Raul Corsink opa tudo bom beleza galera então meu nome é Raul eu sou fundador CEO aqui da Corsink nós somos uma startup de diagnóstico rápido de infarto na emergência hospitalar nós temos um dispositivo point of care com alta precisão a mesma precisão que o laboratório de análises clínicas e com a rapidez de um point of care para ajudar justamente no atendimento de emergências cardiológicas a gente também vem conversando aí pessoal da quanta e da da Fiocruz do IBMP então eu vejo que que o principal objetivo aqui é construir um um ecossistema mais favorável do que o que eu encontrei quando eu comecei essa jornada dois anos atrás então é mesmo esse give back de de tentar deixar algo melhor para quem vier depois né para que não tenham que buscar em São Paulo um ecossistema de saúde robusto como eu tive que fazer indo para a USP para o Albert Einstein e que encontrem aqui no Paraná um é um ambiente propício para essa inovação em saúde que não é fácil que precisa de muita estrutura é também o sonho é ter um um biotech town da vida aí como tem BH que recebe essas startups de biotecnologia e medical devices para fornecer estrutura física para que e também regulatória para que elas possam fazer isso de forma mais ágil não tem o que enfrentar aí os anos de briga com a Anvisa que a High Lab enfrentou que a gente tenha algo mais como entrar no mercado mais tranquila do que quem passou deixar isso para os próximos acho que é o principal objetivo aqui que legal só para você ficar tranquilo hoje tem oito fiscais da Anvisa Brasília aqui na High Lab continua a luta continua talvez essa seja a maior dor das health tech com certeza com certeza antes de fundar a Corsin que eu trabalhei por sete anos em uma indústria grande aqui de dispositivos para cirurgia e esse era realmente o dia a dia o gerente de pesquisa e desenvolvimento responsável técnico da fábrica e era essa luta com a Anvisa todo dia mas eu espero que que seja mais tranquilo porque para uma empresa como a que eu trabalhei que tinha 40 anos de mercado eles têm fôlego para fazer essa briga agora para as startups isso custa muito equity custa muita dor de cabeça eu espero que a gente possa abreviar tudo isso inclusive vamos trabalhar juntos aqui para como que a gente pode usar a força desse grupo para se mobilizar e para sensibilizar de alguma forma e trazer esses resultados então com certeza Raul faz todo sentido está previsto inclusive um dos grupos eles vão formar justamente um grupo um comitê para tratar justamente sobre essa parte de regulação regulamentação para a saúde então pode deixar Raul a gente vai tratar bastante desse assunto aqui ainda temos mais um Léo aqui no grupo que entrou um pouquinho depois então eu dei um tempinho Léo para você ir entendendo aqui as apresentações e tudo mais posso pedir para você se apresentar o Léo da Emília tudo bem vocês me ouvem ouvimos sim a gente está dando dois minutinhos para contar aí teu nome quem é você qual a instituição que você representa e quais as suas expectativas com esse trabalho com esse grupo peço desculpa me atrasei um pouco tive uma consulta médica por sinal meu nome é Leonardo eu sou aqui de Curitiba eu sou fundador da Emília o Emília é uma plataforma para apoio ao desenvolvimento cognitivo e comportamental de crianças autistas focado na integração da clínica do terapeuta e da família então a gente apresenta a sistema de gestão administrativo e terapêutico para o lado da clínica e gamificação de atividades de desenvolvimento para as famílias aplicarem as crianças para fazer os exercícios de manutenção de competências desenvolvidas assim como eu acho que o Raul acho que o pessoal que está do lado começando a desenvolver projetos produtos a gente realmente precisa de apoio para validações acesso a pesquisadores que consigam endossar comprovar e orientar fazer medição de resultados adequação de produto a protocolos não é um produto que tem problemas de Anvisa mas a minha vida na saúde eu sou engenheiro mecânico de formação eu desenvolvi um andador ortostático que existe hoje que é da minha empresa da outra empresa que eu trabalho que é a HBB que também é uma empresa que eu fundei e realmente abriga com a Anvisa e era só um produto de registro foi bem complicado você fazer AFE depois o registro do produto então a parte de regulamentação ter apoio para todas as áreas de saúde é muito importante e eu acho que os resultados já estão vindo cada vez a gente vê pessoas mais interessadas todo mundo participando nos workshops as relações estão ficando mais próximas todo mundo começa com um pouco o pé atrás putz será que vai levar alguma coisa mas eu acho que os resultados já estão aparecendo a minha esperança realmente também que seja um centro que a gente consiga ter apoio mostrar os caminhos todo mundo que já foi abrindo o caminho mostrar olha por aqui que a gente conseguiu por aqui conversa com tal pessoa você precisa de um apoio numa universidade está aqui a pessoa de contato e assim que vai tá bom obrigado legal Léo muito obrigada seja bem-vindo aí vamos ver aqui na fila Rodrigo Cerce da Quanta também Oi gente tudo bem Rodrigo estão me ouvindo então tá eu tô no celular aqui eu vou ser mais curto acho que os dois minutos porque o Miguel já se apresentou já apresentou a clínica eu vou me apresentar meu nome é Rodrigo César sou diretor do departamento de pesquisa e inovação aqui da Quanta tá eu sou cardiologista a gente tem formação de pesquisa e trabalha com a prefeitura já há muitos anos nos diversos ambientes inovadores e de tecnologia da prefeitura desde lá de trás do Tecnopark tá e eu fiz a parte de pesquisa fiz toda a formação aqui na na USP e depois no Hopkins uma parte de pesquisa também tá pra dizer pra vocês o que que seria as minhas maiores duas expectativas aqui eu vejo duas coisas uma nós em geral desenvolvemos alguns projetos de pesquisa inclusive junto com a prefeitura em que nós temos dificuldade de implantar lá na ponta porque nós fazemos a parte clínica e nós não temos a parte de desenvolvimento de tecnologia que hoje é muito importante pra implantar lá por exemplo nós doamos dois mil exames de esporte de calço pra prefeitura de Curitiba pra gente fazer uma avaliação populacional de presença de aterosclerose e a gente sentiu que lá na ponta no posto de saúde o médico não tinha o acesso porque não chegava lá pra ele então tinha que ter uma ferramenta que eu acho que aqui nós podemos desenvolver pra que ele chegasse lá na ponta pra ele pra ser fácil pra ele utilizar isso que a gente quer fazer tá então esse é um exemplo outro objetivo é o contrário como nós temos uma clínica hoje de imagem de tudo e não só cardiológica ou oncológica com certeza o pessoal das startups aí deve ter ideias e quer aplicar clinicamente e nós podemos ajudar no desenvolvimento de projetos clínicos pra aplicar essas inovações em seres humanos né em pesquisa clínica de forma obviamente ética e trazendo essa experiência de pesquisa clínica pro outro lado tá então acho que é isso legal Rodrigo seja muito bem-vindo e acho que essa é a grande uma das grandes riquezas desse grupo né como a gente tem todos os diferentes atores né então a gente tá falando aqui de CTI a gente tá falando de grande empresa a gente tá falando de clínica a gente tá falando de plano de saúde a gente tá falando de hospital de startup então essas conexões que esse grupo vai gerando e esses diferentes olhares vão nos permitir ter também um olhar mais sistêmico aí pensar em soluções e conectar pra ação né então muito muito legal vamos ver aqui quem tá na fila Rosângela Rosângela Frick do SESI bom dia pessoal tudo bem se ouvir direitinho bom eu sou Rosângela trabalho aqui no SESI Paraná SESI é uma instituição né que trabalha pra indústria focando principalmente educação e segurança e saúde do trabalho na parte de saúde e segurança a gente atende em torno de 250 mil trabalhadores da indústria só que o Paraná falando aqui o SESI é uma instituição nacional o Paraná é uma é um dos departamentos regionais que a gente chama de maior atendimento essa temática de saúde uma playa de trabalhadores tá aqui com a gente e aqui no sistema FIEP a gente tem um trabalho em conjunto com o SENAI né o SESI trabalha com o SENAI com o IEL e todo mundo o SENAI ele tem uma vertente de inovação então nós temos aqui incubadoras também e tem uma temática de saúde que no final das contas o SENAI fomenta o SESI também entra com fomento nessa linha e o que que o SESI faz enquanto prestador de serviços de saúde e segurança aproveita essas startups e soluções pra atender o trabalhador então a gente leva esse atendimento pro trabalhador e a gente consegue uma melhor resposta não só no aspecto legal mas no aspecto de prevenção então é bem importante essa questão do até onde a gente consegue ir e o que que a gente consegue levar pra esse trabalhador que a gente sabe que às vezes a indústria ela não tem o recurso disponível pra dar esse acesso né então a gente faz esse papel em conjunto aqui com o SENAI então a gente sempre tá buscando né coisa nova pra gente conseguir implementar aqui na nossa atuação eu sou de formação eu sou engenheira mas atuo já nessa área de saúde e segurança há um tempinho já trabalhei em indústria agora eu tô desse lado aqui pra levar isso pra indústria né um grande trabalho também que a gente faz uma grande expectativa minha né os colegas já falaram a questão de fortalecimento enquanto a gente entende que se tiver junto a gente consegue chegar mais longe né então tanto no aspecto de legislação e a gente aqui também como SESI tem questões com a MISA né que a gente tem que regulamentar atender adequar ajustar então isso vale pra todo mundo e se a gente tem um poder de não discussão mas de argumentação né mais pessoas junto a gente consegue chegar mais longe então acho que a minha grande expectativa é essa troca conhecer todas as iniciativas que a gente tem disponível fortalecer essas iniciativas também um ponto que até eu coloquei em outra reunião é o papel da comunicação contar o que a gente faz acho que faz toda a diferença né e deixa a gente mais forte também e a gente fica à disposição e também também como diz primeiro agradecer o convite pra participar de um grupo como esse né e colocar aqui que tudo que a gente faz a gente quer agregar com esse conhecimento que esse grupo vai trazer pra gente também acho que é isso legal muito obrigada pode ser Viviana claro claro Rosanjo então acabou saindo na mídia essa semana né a gente desenvolveu um novo sistema de diagnóstico com o Senai usando a eletroquímica então é um produto que daqui uns dias a gente está realmente com ele totalmente no mercado ele está pronto né agora passa pelo processo de validação então é mais uma instituição que faz parte desse grupo é um exemplo do que a gente pode fazer né trabalho com o Senai já vem de longa data é muito legal é a gente até acho que você lembra Júlia não sei se você já estava na High Lab mas no início da pandemia a gente levou a High Lab pra todos os SESIs do Brasil né a gente fez uma parceria linda do Senai então a gente trouxe pro SESI e a gente fez essa gestão de exame de teste rápido né do COVID pra pro Brasil como um todo então foi foi bem esse fluxo né o Senai tem essa parceria com desenvolvimento e apoio e suporte e eu digo que eu aproveito pra colocar em prática né então a gente usa esse esse fluxo aí pra levar mais longe essas tecnologias de saúde né é isso mesmo é legal ver as conexões acontecendo na prática né isso indo pro mercado efetivamente gerando valor então fazendo na prática aí muito legal obrigada Rosângela Sebastião Sebastião da bitcare muito legal seja bem-vindo eu sou Sebastião minha formação é engenheiro químico mas eu trabalho com informática desde 82 então sou dinossauro da informática né e a bitcare foi eu trabalhei muito tempo na indústria resolvi sair montar essa minha empresa e meu lema é informação com qualidade por isso é uma bitcare né e nós nos especializamos na área da saúde hoje a gente já a gente já desenvolveu um sistema completo pra automação de laboratório de análise clínicas pra clínica oncológica e hoje estamos movendo esse da clínica oncológica pras nuvens mas ainda não tá pronto a minha expectativa então é fazer conexões e troca de aprendizado com vocês acho que seria isso que legal Sebastião muito obrigada seja bem vindo doutor William você tá acostumado como eu a ser o último da fila a ser o último a ser chamado já né eu tava pensando isso agora Viva a última chamada na escola tá não legal pessoal olha uma participação muito grande tá com esse grupo seleto grupo aqui tô vendo aqui as expertises nossa vai ser muito interessante deixa eu fazer rapidamente aqui senão vou queimar meus dois minutos aqui meu nome é William Procopio eu sou diretor de inovação e desenvolvimento da Unimed Paraná Unimed antes de ser um plano de saúde ela é uma cooperativa no Paraná são 11 mil médicos cooperados eu sou um médico cooperado sou médico oftalmologista em Londrina mas trabalho aqui em Curitiba há já 11 anos e são 140 mil médicos no país então a gente lida muito com essa questão logicamente lógico que a nossa área de inovação aqui é mais voltada para a gestão da saúde né enquanto operadora a gente tem essa questão da gestão mas eu quero rapidamente falar alguns projetos que a gente tem aqui porque eu querendo compartilhar algumas coisas aí tem algumas a minha principal vamos dizer assim viés meu além de ter feito também sociologia lá nos anos 80 é com a informática lá nos anos 80 já em 86 eu já tinha prontuário eletrônico na minha clínica que eu tinha desenvolvido como curioso né mas hoje então eu vivi muito a questão de prontuários eletrônicos hoje eu tenho três prontuários sendo desenvolvidos sob a minha direção dois aqui na Unimed Paraná um na Univision que eu sou presidente do conselho da Univision com a empresa do sistema Unimed Paraná e da sistema Unimed São Paulo e da Unimed Curitiba são 100 Unimeds que tem que usam os sistemas da Univision nós temos aplicativos para os médicos cooperados aplicativo de gestão para o sistema Unimed se alguém é cliente Unimed deve ter o aplicativo produzido da Univision temos mais de um milhão de aplicativos registrados não só downloads mas registrados temos uma plataforma de saúde o Care sendo lançado agora estamos fazendo um investimento grande no Care mas o principal projeto sobre a minha tela é um projeto brasileiro do sistema Unimed que é o registro eletrônico em saúde que aqui do Paraná eu coordeno ele é baixar todos os dados de saúde nós trabalhamos trabalhando muito com dados aqui nós temos um DW agora criando um Data Lake um DW de 15 anos aqui no sistema Paraná então nós temos muita informação a gente tira a predição faz alertas temos uma certa de 60 alertas por dia de predição de casos que vão acontecer daqui a seis meses de alto risco a gente consegue fazer com essa montanha de dados a gente consegue fazer muita coisa aqui no Paraná nós estamos descendo dos laboratórios de análises clínicas que já estão dentro do projeto do REIS cerca de 30 mil resultados de exames por dia de Curitiba do interior Maringá Londrina Campo Morão Carana então é um projeto muito grande é uma startup que a gente ajudou a desenvolver aqui que está muito promissora é a UpFlux de mineração de processos e o nosso viés aqui principal gente é a questão institucional uma das nossas metas aqui é o relacionamento institucional e eu estou muito contente de estar aqui que é o que a gente está fazendo a gente busca isso que a cooperativa é uma sociedade colaborativa ela não tem viés de lucro mas ela quer fazer relacionamento tanto nós fizemos já aqui em Curitiba sete edições do nosso e-saúde que a Vivian nos ajuda a fazer sete edições de tecnologia e saúde os dois últimos foram online né e que tem nos feito ajudado a fazer uma integração muito grande em relação a isso trabalhamos muito com dado aqui inteligência artificial reconhecimento facial temos um núcleo de inteligência aqui dentro da federação com esse data warehouse enorme em que a gente tem muita muita informação de transação e agora a gente começa a ter com o registro de planos de saúde muita informação clínica também com todos os cuidados da LGPD com todas as questões de segurança então eu estou muito feliz de estar aqui deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui mas basicamente era isso nosso principal viés aqui é relacionamento que esse grupo aí vai ser 10 para nós muito contente de estar aqui com você muito obrigada muito obrigada estamos bem felizes de vocês todos estarem aqui com a gente mas eu não deixei você por último doutor William tem mais gente para se apresentar eu sabia vamos lá Renata a Renata da LinkedIn data também Oi bom dia pessoal então eu sou a Renata eu sou pesquisadora e consultora da LinkedIn data a minha formação é engenharia química eu tenho doutorado em engenharia de alimentos e eu já trabalhei muito assim com com esses projetos de mobilização e articulação de atores e então eu estou aqui dando um suporte para o LinkedIn data para para mobilizar esse ecossistema de inovação em saúde que eu acredito que é muito 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 promissor é uma satisfação estar aqui com vocês e estou aqui à disposição Muito obrigada Renata que somou ao time aqui trouxe bastante conhecimento expertise e tem apoiado todo o nosso trabalho obrigada Renata Síbia Oi pessoal bom dia de novo de novo então sou a Síbia trabalho lá na agência Curitiba estou gestora de projetos dentro da agência conduzo em específico três projetos que é o Worktiba que são os primeiros co-workings públicos do Brasil que é a porta de entrada ali para as startups para empresas de economia colaborativa e impacto socioambiental um programa também que é voltado ao empreendedorismo feminino que é a frente de todo o movimento de governança do ecossistema de inovação junto com o SEBRAE com o time do SEBRAE fazendo essa articulação de acordo com o que veio lá do mapeamento do ecossistema que também fez nascer aqui esse movimento todo de saúde a grande expectativa aqui é que a gente realmente gere muitas conexões e muito mais do que as conexões e as ações os resultados para todo mundo que a gente consiga fortalecer muito e gerar muitos benefícios para todos para todos aqui então tudo que vocês precisarem da parte de inovação que esteja realmente ligada à prefeitura a agência Curitiba é a porta seria a porta de entrada para o governo enfim para o eixo de governo do ecossistema de inovação é isso muito obrigada prazer estar aqui com vocês e a Sibia nós dissemos vai participar que não vai escapar né Sibia queremos a Sibia no ecossistema de saúde então está aí para a gente Vivi me pegou no laço super parceira de trabalho bom vocês né eu já me apresentei lá no começo mas eu vou falar rapidamente um pouco sobre expectativas do meu ponto de vista aqui também na verdade acho que a minha grande expectativa eu tive um tanto de dificuldade em começar a me conectar com os atores da área de saúde em descobrir quem são as pessoas eu ainda estou descobrindo quem são as pessoas então eu acho que um pouco da minha expectativa com esse trabalho é que daqui pra frente né isso seja mais fluido que as pessoas não tenham dificuldade de se conectar e de se encontrar e de fazer negócio acontecer né de fazer negócios acontecerem então facilitar e abrir esses caminhos para que as conexões aconteçam tem muito a ver eu escuto por um lado aí as startups por outro lado eu escuto os parceiros de ecossistema por outro lado eu escuto grandes empresas atuando então é fundos de investimento trazendo questionamentos então a gente acaba escutando todos os lados de alguma forma aqui e o meu papel será muito sempre de facilitar essas conversas e de facilitar esse relacionamento então contem comigo nesse sentido e pra tudo que precisarem comigo e com o Sebrae eu vi que a nossa convidada já está aqui Carol será que a gente chama Cláudia quer se apresentar já pro pessoal aproveitando essa seria a nossa última apresentação Cláudia e a gente gostaria que você desse um alôzinho caso você tenha disponibilidade de fazer agora se não não tem problema daqui a cinco minutinhos a gente entra também com a sua palestra não posso falar agora não tem problema eu já estava eu já entrei já há algum tempo infelizmente eu não consegui entrar desde o começo para ouvir todas as apresentações das pessoas e vocês já falaram sobre mim como é que foi como é que é isso a gente está fazendo um momento de apresentação de quem está aqui com a gente de quem está participando do grupo a Carol vai entrar daqui a pouco apresentando um pouco a teoria da mudança em que ponto que a gente está e aí ela vai oficialmente te apresentar e te trazer para a sua para a sua fala e para a sua palestra mas só se você quiser já se apresentar já dar um oi para o pessoal pode ser bacana um minutinho dois minutinhos pode falar quem você é a sua organização e o que você espera de um ecossistema de inovação em saúde então em primeiro lugar gostaria muito de agradecer o convite eu conversei com a Ana e conversei com a Renata por e-mail então muito obrigada pelo convite eu conheço mais uma pessoa aí do grupo que é o Guilherme Rosso então Guilherme um grande abraço para você faz tempo que a gente não se vê nem se fala com essa pandemia então eu tenho uma formação bem eclética eu sou economista trabalhando no mercado financeiro tenho meu mestrado em engenharia de produção tenho meu doutorado em administração e o meu pós-doutorado é em medicina de precisão gestão da inovação em medicina de precisão quer dizer eu tenho uma formação muito forte na área de gestão olhando as outras principalmente grandes mudanças tecnológicas e assim eu trabalhei como consultora então eu fui consultora de projetos de vou focar só em saúde em projetos de saúde bem grandes desde os anos 2000 então um que vocês devem conhecer que todo mundo conhece a Bion que é uma empresa de biotec brasileira bastante que é herança da Biobras lá de Minas Gerais e quando eu voltei para a academia eu trabalhei muito com projetos ligados às fundações da universidade então eu trabalhei com um projeto que foi que é o foco hoje da conversa da gente hoje que é uma criação de um polo de inovação que é parte de um ecossistema de inovação em São Paulo que é um pouco sobre o que a gente vai falar e com N outras iniciativas então na área de saúde eu diria que eu estou há uns 15 anos mais ou menos hoje eu trabalho num fundo de investimento na Antera gestão de recursos que investe em algumas empresas de saúde uma delas está em Curitiba então eu acho que isso também é interessante mas é uma empresa que trabalha com dados né então inclusive tem como cliente a Unimed então vai ser a gente pode conversar um pouco sobre isso também sobre esse esse lado né o que é ser um investidor numa empresa de tecnologia em saúde bem Ana Renata eu acho que pode ser um começo maravilha eu adorei a apresentação pessoal só fica um pouquinho do gostinho de você para vocês como vai ser então a palestra da Cláudia Pavani ela vai trazer para a gente desafios e oportunidades na criação de um ecossistema de inovação em saúde que é justamente o que a gente está fazendo aqui agora Vivian posso então passar para mostrar para eles um pouquinho do que a gente tem trabalhado e onde a gente está nesse momento vamos lá Carol vamos lá maravilha pessoal eu vou compartilhar então a minha tela com vocês um segundinho só comentar Carol que o Rogério do Tecpar ele precisou sair mas ele deixou a apresentação dele ali no chat então caso não tenham lido dá uma olhadinha ali também que o Rogério passou aqui estava aqui com a gente mas não pôde ficar mais e não conseguiu se apresentar maravilha Vivian eu agradeço pessoal tem sido muito rico poder ouvir de vocês a gente tem vários temas aqui que a gente tem tratado aqui na nossa teoria da mudança que é essa ferramenta estratégica para que a gente possa agregar e somar e trazer todos esses atores dentro da mesma página para que a gente possa desenvolver ações conjuntamente lembrando que uma boa ferramenta de planejamento estratégico ela acaba minimizando redundâncias e dando um foco maior para aquilo que a gente quer então vocês nos auxiliaram a construir a nossa estratégia chegamos a três eixos estratégicos a partir disso no último workshop a gente desenhou nossas ações que são os entregáveis os produtos finais que nós vamos desenvolver e as atividades né hoje nós vamos fizemos uma compilação de tudo isso que vocês trouxeram a gente fez essa separação o que seria esse produto final quais são as atividades os desdobramentos de cada uma dessas e a gente vai validar com vocês hoje e hoje a gente também vai definir alguns responsáveis por essas atividades pessoas que vão poder ter o maior poder de ação para realizar algumas dessas atividades e ações e no próximo workshop a gente vai falar sobre as nossas metas e recursos para cada um disso com isso nós vamos ter o nosso roadmap de atuação ao longo desse um ano para que a gente possa ter bem definido qual que é a nossa diretriz aonde a gente quer chegar lembrando então que a gente partiu de um problema inicial que é a integração e articulação entre os atores do ecossistema de inovação e saúde conversando até com a Cláudia ela perguntou Carol qual que é o problema que vocês querem resolver e eu trouxe isso porque na fala de todos os atores que a gente tem conversado desde outubro do ano passado a gente vê que a colaboração entre eles por vezes não se dá para um determinado assunto como trabalhar na parte de diagnóstico ou se a gente está falando em solucionar um problema específico de Curitiba referente a alguma doença isso não acontece ainda porque está faltando essa integração então por isso a gente tem auxiliado o SEBRAE Agência Curitiba de Desenvolvimento a fazer todo esse trabalho de mapeamento dos atores com isso a gente espera que ao longo de um ano a gente possa com esse grupo de governança promover o ecossistema de inovação em saúde de Curitiba formando essa grande rede colaborativa local e sustentável que atuará com sinergia efetiva para transformar-se em um hub de referência internacional então esse é o caminho final que a gente quer chegar com base no que vocês trouxeram a gente desenhou as estratégias e sendo essa primeira estratégia foi desenhar um ambiente de inovação e saúde de Curitiba que foi caracterizado e formado pelo grupo 2 então o grupo 2 trouxe para a gente alguns produtos finais que eles gostariam de desenvolver e algumas atividades sendo os entregáveis a identificação do local para o hub físico de inovação em saúde e as atividades qual que é o caminho para se chegar a ter esse produto final são mapear os espaços já existentes que possam ser adaptados e possuem potencial e a atividade seguinte seria buscar referências já o segundo entregável o segundo produto final seria projeto de adaptação melhoria física e ocupação de programas e ações do espaço escolhido como atividade para chegar a esse produto foram desenhadas desenhar o projeto para adaptação melhoria física do espaço escolhido e desenhar programas e ações para ocupação e movimentação do espaço por fim o último entregável produto é criar essa rede de co-workers nos hospitais para validação das startups e essas atividades a gente vai precisar definir com vocês numa dinâmica logo mais então a gente fez esse mesmo trabalho para cada uma das estratégias então para a estratégia criar iniciativas para viabilizar uma efetiva relação entre CTIs os produtos finais que trouxeram foi o mecanismo de cooperação entre CTI com as atividades a serem definidas promoção do empreendedorismo do ecossistema disseminação de informações para facilitar o contato entre áreas e aqui as atividades que algumas foram descritas como mapear e disponibilizar informações sobre esses atores chaves que são vocês então a partir do trabalho e da definição que o grupo 4 por exemplo vai ter a gente vai ter como será a entrega desse trabalho e a atividade a ser realizada e o mesmo para o grupo 6 que acabou tratando bastante da governança de dados a estratégia é integrar os atores de diferentes vertentes para o desenvolvimento da inovação no ecossistema de inovação em saúde alguns dos entregáveis foram integração entre indústrias com boas práticas de fabricação para que as startups possam licenciar seus produtos promoção da inovação aberta grupo de discussão para padronização de dados e arquitetura de banco de dados em saúde e por fim um grupo de discussão perdão para a regulamentação na área de inovação na área de saúde então esse foi um bate-papo muito legal que a gente teve com vários presentes aqui e eu queria deixar só esse gostinho para você aonde a gente está hoje porque a partir da fala da Cláudia a gente vai solicitar que vocês nos auxiliem a complementarem quais são essas atividades e que a gente possa colocar aqui os responsáveis então agora sem mais delongas eu vou chamar a Cláudia para que ela possa nos trazer um pouquinho dos insights delas referentes aos desafios das oportunidades para a criação do ecossistema de inovação em saúde o palco é todo seu muito obrigada Cláudia desde já por entender e aceitar o nosso convite eu vou compartilhar a minha tela tá aqui aí vocês têm meu e-mail se alguém quiser conversar comigo vai ser sempre um prazer né saúde é um tema que eu escolhi optei e é uma conversa que eu nunca fujo né então eu vou falar só de duas coisas né sobre o ecossistema de inovação como que eu entendo essa o ecossistema de inovação e como é e depois olhar o ecossistema de inovação e saúde e a segunda coisa vou fazer um relato de uma experiência né que a gente que eu participei aí como consultora e aprendi muitíssimo vi muito do que vocês falaram nas experiências que a gente fez e vou relatar assim três coisas que eu acho que talvez sejam importantes né nessa experiência do Paulo Pinheiros né que foi a motivação do grupo em criar né qual foi o direcionamento estratégico que eles deram e qual foi a estrutura de governança e de gestão que eles se propuseram a fazer tá então essa eu vou tentar compartilhar um pouco esses resultados e depois a gente pode conversar sobre o processo que foi um processo um pouco diferente desses que vocês estão fazendo mas tem muita coisa em comum tá então voltando aqui pro ecossistema de inovação né eu entendo o ecossistema primeiro como é uma coisa viva né então é uma coisa que e que ele junta duas coisas né ele junta uma economia da pesquisa com uma economia de negócios então é uma é uma um organismo né porque é vivo porque tem objetivo porque ele ele troca a energia então ele troca informação dentro dele e fora dele né e ele junta duas coisas que são muito diferentes uma é a economia da pesquisa que ela é impulsionada pela investigação pela pesquisa e a outra que é a economia de negócios que é impulsionada pelo mercado quando a gente fala de economia do ecossistema de saúde a gente tem uma outra dimensão né a outra dimensão é que ele é ele tem uma dimensão social né então quando a gente está falando de ecossistema de saúde a gente tem uma criação de valor econômico e social que é compartilhada quer dizer quando uma empresa faz um diagnóstico ela vai lucrar porque ela vai vender o diagnóstico mas mais do que isso a sociedade como um todo se aquele produto é usado e é adequadamente usado você tem a criação de um valor econômico social maior do que o benefício que aquela empresa vai ter na geração daquele produto né é diferente do que um outro produto e essa economia esse ecossistema ele junta financiadores provedores de recursos organismos de padronização inovadores comprometares e um monte de outros atores que eles vão fazer a criação de valor conjunto né então hoje por exemplo eu vi vários desses atores né quando a gente vai mais especificamente pro pro ecossistema olhando os atores a gente tem financiadores esses financiadores a gente tem financiadores que são para a área da pesquisa né então aqui a gente pensa desse lado de cá a economia da pesquisa e aqui a economia de mercado né esses financiadores por exemplo você tem um CNPq ele vai financiar mais o gerador de conhecimento né você vai ter e você vai ter um banco que vai ou um fundo de capital de risco que vai financiar as empresas né pra quê pra que esses implementadores que são as empresas cheguem na sociedade é vocês veem que eu coloquei aqui a empresa longe da ICT né por quê porque isso é um problema né e como é que essas empresas se juntam com as ICT eu acho que essa é uma questão que a gente vocês estão tratando nesse planejamento de vocês um através de ambientes de inovação isso sim então a primeira ação que vocês estão propondo é a criação de um espaço físico então vocês estão reconhecendo que existe uma necessidade de atuar nessa nessa comunicação e através também de plataformas de conectividade o que que é uma plataforma de conectividade é por exemplo isso que vocês estão criando que é um fórum de discussão que vai permitir com que o conhecimento gerado aqui chegue pra cá é outra coisa a gente pode ter inovação sendo gerada só aqui sem ter a participação desse lado né então uma das empresas que que se apresentou hoje é uma empresa que era uma pessoa que vinha da área de tecnologia da informação que tá olhando agora o big data pra gerar informação a partir disso ela talvez só esteja trabalhando desse lado com os hospitais com as as unibeds com as seguradoras então ela talvez não tenha que estar aqui então a inovação quando a gente olha ela pode ser gerada aqui transferida pra cá ou pode estar sendo gerada por aqui os habilitadores o SESI o SENAI são habilitadores o IMETRO é o habilitador a ANVISA é o habilitador esses atores tem que estar presentes no ecossistema de inovação e a gente não pode esquecer nunca que é a sociedade as pessoas que estão no final dessa são objeto dessa desse ecossistema e eles tem que ser trazidos também então quando a gente fala da plataforma de conectividade a sociedade teria que estar aqui de alguma forma porque ela também vai pra lá ela tem aqui um espaço que um está junto do outro então quando é que a gente ouve o paciente um exemplo de ator que pode estar numa plataforma de conectividade que estava nas plataformas que a gente no exemplo que eu vou contar pra vocês eram as associações de pacientes elas faziam parte pra poder dizer para os outros atores quais que são os problemas e o que que o paciente o que que a família do paciente o que 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 o ecossistema aqui né que a sociedade está querendo da inovação então quando a gente olha é uma um ecossistema de inovação eu tô olhando uma coisa complexa né tanto é que eu não fiz aqui bolinhas redondinhas certinhas porque não é assim que funciona né é e um ecossistema ele tem gaps ele tem problema de comunicação ele tem ele não quando ele flui adequadamente a gente tem benefícios imensos né eu vi que vocês usam como um exemplo de ecossistema o Mars né lá de Toronto o pessoal com quem eu trabalhei também usou isso como como exemplo né mas como uma um ecossistema a ser olhado pra ter algumas lições a serem aprendidas porque é muito difícil você trazer um ecossistema de fora dizer puxa eu quero ser como sei lá como o Mars por exemplo aquele de Toronto né o que porque não somos Toronto não somos canadenses a gente não tem a mesma as mesmas condições né mas eu posso olhar e ver coisas que sejam interessantes que eu possa implementar nesse no meu ecossistema é eu deixa eu só me organizar aqui com o tempo eu tenho acho que uns mais 15 minutos né tá então o que eu pensei é quando eu vou em 1900 em 2015 né eu tava fazendo meu doutorado terminando meu doutorado né e o o meu professor da faculdade me chamou pra ajudar ele a ajudar um professor da faculdade de economia de administração né ajudar ele a estruturar né a pedido da faculdade de medicina e dos atores da faculdade que estão nesse espaço aqui né que é que é o isso aqui é aqui o que a gente tem aqui desculpa aqui né a gente opa não sei o que tá saindo é a gente tem a faculdade de medicina nesse lugar né a gente tem o SESP aqui aqui a gente tem a secretaria de saúde aqui a gente tem hospital de clínicas né aqui você tem o Instituto da Criança e Adolescente aqui você tem o Instituto Adolfo Lutz aqui do lado aqui você tem o hospital Emílio Ribas então o que que é isso aqui é uma foto aérea de uma região na cidade de São Paulo que reúne uma série de atores que compõem um ambiente de inovação né e esse ambiente de inovação também identificou alguns problemas né porque ele ele existe fisicamente ele poderia gerar do ponto de vista deles muito mais inovações e pra isso eles precisavam se organizar então eles pretendiam criar uma estrutura de governança e gestão que permitisse o que eu vou falar aqui pra diante então o que quais foram os atores os atores eram faculdade de medicina escola de enfermagem faculdade de saúde pública o instituto do coração instituto da criança os laboratórios de investigação fundação zerbine fundação pro sangue então todo mundo tava naquele a secretaria de estado de saúde o instituto de medicina tropical então todos esses atores eles estão naquela região né e que qual que era a oportunidade que eles estavam vendo né eles estavam juntos numa cidade muito atrativa que tinha um grupo de entidades de excelência eles estavam também numa cidade e num estado que tinha empresas que tinha seguros de saúde que tinha uma série de outros atores financiadores e eles entendiam que eles estavam num lugar muito atrativo né e tinha um contexto externo que era muito favorável também se a gente tinha uma constituição federal que tinha instituído que a inovação era um dever de todos então a inovação hoje faz parte da nossa constituição né federal então é dever da gente promover né a inovação e aí o que que eles queriam uma articulação maior né que é o objetivo que vocês estão colocando pra garantir o que maior visibilidade e efetividade nas coisas que eles estavam fazendo ou seja eles queriam que as coisas que eles fizessem fossem mais visíveis e que elas fossem mais efetivas essa palavra é muito importante efetiva qual que era a visão de alguns deles a gente faz coisas aqui nesse nesse complexo que impactam esse complexo mas isso poderia ter um benefício muito maior pra sociedade como um todo ele podia ter uma maior efetividade outra coisa o que que eles sentiam que a inovação ela poderia ter um tratamento mais profissional por quê porque eles diziam puxa eu sou da saúde eu não entendo muito de gestão né eu não entendo muito de captação né eu quero que a inovação tenha um tratamento mais profissional como a prática de medicina já tem e eu queria também esse grupo conseguia dizer que ele entendia que existiam iniciativas empreendedoras mas elas eram poucas né ou não esse poucas né eu coloco entre parelhes né porque a gente descobriu em iniciativas empreendedoras né mas elas estavam desconectadas elas não tinham uma elas aconteciam elas começavam e acabavam depois tinha uma iniciativa aqui tinha um prêmio lá e as coisas aconteciam né mas a dinâmica empreendedora ela poderia ter uma força muito maior e aí então eles começaram a trabalhar um direcionamento estratégico esse projeto gente ele durou mais ou menos seis meses né a gente fez teve algumas etapas que eu acho que são importantes para a gente entender como é que foi construído depois então a gente fez um mapeamento de iniciativas que aconteciam no mundo a gente olhou mais ou menos 20 iniciativas que estavam acontecendo no mundo em saúde de ecossistemas que estavam se estruturando outra coisa que a gente fez foi um mapeamento dos atores como é que as inovações surgiam qual o impacto que essa inovação tinha se havia um processo por trás dele estruturado ou não como é que tratavam a questão da propriedade intelectual que na saúde é bastante crítico menos nas inovações digitais e muito mais nas outras inovações mas a questão da inovação da propriedade intelectual ela tem que ser olhada nesse setor com cuidado então a gente mapeou tanto os atores quanto o que tinha fora fizemos depois reuniões conjuntas de todo mundo era o tempo em que a gente ainda podia se reunir então a gente fez alguns seminários juntos e esse grupo que tinha representantes de todas essas organizações que fizeram parte eles definiram um direcionamento estratégico eles definiram uma visão e uma missão mas antes de eu passar pela visão e missão eu vou passar por uma outra coisa eles conseguiram dizer quais são os valores daquele grupo o que que eles entendiam como fundamental para que isso acontecesse então eu vou passar rapidamente por todos mas eu vou me deter em uns dois ou três primeiro comprometimento dos envolvidos transparência das ações depois sinergia e cooperação para a inovação em saúde isso tinha que ser um valor nós vamos trabalhar juntos compromisso com o dinamismo empreendedor na inovação respeito a regras e práticas e o foco na relevância do conjunto então vou salientar dois e vou explicar para vocês o que que está por trás disso cada um deles tem uma um raciocínio de por que que as pessoas definiram isso aí como os valores do grupo respeito a regras e práticas né então existe uma regra de propriedade intelectual existe as pessoas estão vinculadas e recebem remunerado então por exemplo as pessoas que estavam trabalhando nesse nesse polo às vezes elas tinham ela era um pesquisador profissional de da da de saúde trabalhava no hospital às vezes eram professores às vezes estavam ligados a uma uma fundação mas de qualquer forma elas tinham vínculos né e esses vínculos eles tinham que ser respeitados então essas regras de propriedade intelectual de onde é que você estava etc tinha que ser respeitado o foco na relevância do conjunto quer dizer o conjunto era mais importante do que um ator individual então eu estava pensando em que o bolo crescesse então mais do que um determinado médico uma pessoa a gente estava olhando o conjunto né então isso era uma foi uma coisa importantíssima para a gente conseguir trabalhar então esses valores eles foram anteriores à definição de visão e missão então vou passar rapidamente aqui pela pela visão e missão mas era a visão eu quero ser reconhecido esse essa região isso que a gente está criando esse polo pelos resultados em inovação e cooperação em saúde por meio de parcerias pelo estímulo de a criação de empresas inovadoras pela formação e qualificação permanente das pessoas e pela atuação em ambientes de inovação qual que é a minha missão desse grupo desse polo dessa organização que eles estavam criando é impulsionar a transformação de pesquisas práticas e políticas desenvolvidas no polo em inovação ou seja eu quero chegar lá na sociedade eu quero ter impacto eu quero levar o que está sendo feito aqui para fora fortalecendo a cooperação entre as partes interessadas promovendo a qualificação das pessoas atraindo investimentos e parcerias incentivando empreendedorismo inovador e contribuindo para a visibilidade e internacionalização dos participantes como que eles se estruturaram eles se estruturaram eles tinham eles criaram alguns princípios importantes ou seja o polo não vai inibir ações ele vai potencializar iniciativas ele vai harmonizar práticas e regras e as diretrizes tem que ter uma como eu diria um dicionário comum as pessoas tem que entender os mesmos conceitos o que é inovação inovação a gente pensa que todo mundo pensa que inovação do mesmo jeito não é isso tem diversos conceitos a gente tem que valorizar o que a gente faz a gente tem que ganhar atratividade no meio externo a gente quer dar segurança aos processos de PI a gente quer gerar dinamismo empreendedor e a gente quer aumentar a relevância do todo então princípios e diretrizes e como que se estruturaram então a gente tinha três níveis a gente tinha um conselho superior um comitê executivo e um coordenador coordenadora executiva o conselho superior que eram formados por dirigentes das organizações eles estavam no nível de decisão estratégico de orientação o executivo ele tinha representantes de todos os membros porque o polo ele ia funcionar inicialmente como uma rede ele não fazia ele coordenava uma rede e a gente tinha um coordenador executivo do polo que era responsável por executar as ações e qual que era o modelo evolutivo desse 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 polo né inicialmente ele foi pensado como uma rede cooperativa né então vai existir um nó central que é de coordenação mas a rede funciona com os atores que existem hoje né então você é uma rede cooperativa para chegar até que ponto um ponto de cluster né ou seja que está muito mais parecido com uma rede de empresas que buscam a inovação como um objetivo então ele esse esse processo deveria ter começado em 2020 que foi o ano da pandemia e essa fase de cluster era imaginado para 10 anos depois né então ou seja como é que isso vai funcionar no momento inicial como é que ele vai evoluir e como é que ele em que lugar organizacionalmente que ele deve chegar né então e quais seriam os eixos de atuação e aí eu já termino a minha minha fala porque essa é a última última slide né eles iam trabalhar em quatro áreas né esse polo né esse núcleo central em capacitação e apoio à gestão da inovação no estímulo ao empreendedorismo inovador na atração de investimento e cooperação com o meio internacional empresarial e com o aumento da atratividade do polo então é aquele aquela equipe gestora desse polo ia trabalhar com esses pontos ela iria capacitar não ela iria promover por meio dos atores daquele grupo capacitação e apoio em gestão da inovação porque gestão da inovação não é uma coisa que se ensina lá naquele polo lá a gente ensina coração quim imagem tratamentos mas não inovação não gestão da inovação vai promover o empreendedorismo inovador como? ele vai fazer? não ele vai trabalhar inovação aberta vai trazer vai fazer prêmios vai buscar empresas para trabalhar com essa com essa questão vai promover eventos ele vai estimular o empreendedorismo inovador ele vai atrair então ele vai ser uma porta para você conseguir falar com aquele grupo todo então ele vai por isso ele vai atrair investimentos e vai cooperar com o meio empresarial e vai buscar a atratividade do polo buscar aumentar a atratividade do polo e foi isso gente maravilha nossa que belíssima explanação a gente está muito feliz de ter você aqui porque afinal de contas você passa por inúmeras etapas do qual a gente está trabalhando então você está falando sobre o resultado final de ecossistema de inovação do qual por exemplo a gente está construindo agora aqui em Curitiba então foi muito legal poder ouvir sua experiência os desafios e as oportunidades a gente viu ali também sobre as estratégias que você traçou muito bacana agradeço imensamente Vivi você gostaria de falar algo antes da gente prosseguir legal só agradecer Cláudia muito obrigada por compartilhar e um pouquinho do teu conhecimento um pouquinho da tua experiência da tua expertise e com certeza contribuiu e vai seguir contribuindo muito para o nosso trabalho e fique convidada já está convidada a participar sempre que quiser a contribuir a gente com certeza vai voltar a te incomodar em algum momento com algum convite com oportunidades para te ouvir um pouco mais então muito obrigada do lado de cá a gente fica muito feliz e obrigada Guilherme também pela dica e pela indicação pela sugestão da Cláudia foi excelente pessoal a gente iria abrir para perguntas mas para a gente só finalizar uma das atividades eu vou sugerir que a gente passe primeiro para a nossa de novo e logo em seguida a gente possa enviar as dúvidas referente a Cláudia que é as dúvidas sobre a exposição da Cláudia por e-mail pode colocar no chat ali a gente vai colocar a Saísse para a Cláudia e daí a gente vai poder trocar esse bate-papo de antemão a Cláudia vai continuar um pouquinho com a gente vou voltar a conversar com ela posteriormente e mais uma vez se força o convite aí que a Vivian também trouxe para a gente de que você volte mais vezes esteja junto com a gente aqui com o comitê porque essa expertise é muito legal saber como um outro território uma outra cidade acabou desenvolvendo esse projeto também eu vou compartilhar com vocês um pouco como a gente vai se dividir em grupos para desenhar um pouco dessas atividades desses responsáveis se vocês viram os focos que a Cláudia acabou trazendo para a gente e a gente fez justamente isso a gente definiu eixos estratégicos no nosso último encontro então eu vou compartilhar a tela agora com vocês para que a gente já possa se organizando para que a gente possa colocar a mão na massa aí nas próximos minutos vamos lá deixa eu ver se vocês conseguem ver minha tela um segundo então eu vou eu vou me despedir de vocês porque vocês vão entrar em grupos agora e Ana então podem me encaminhar as dúvidas questões e eu estou à disposição porque essa iniciativa de vocês merece todo o apoio do mundo né então gente Cláudia muitíssimo obrigada pode deixar eu encaminho para você sim as dúvidas do pessoal muito obrigada mais uma vez compartilhando aqui vamos lá todos conseguem ver a minha tela estamos vendo sim Carol legal então no nosso último encontro a gente se dividiu em três estratégias né sendo a primeira desenhar o ambiente de inovação físico a outra criar iniciativas para viabilizar uma efetiva relação entre CTIs e integrar os atores de diferentes vertentes a partir disso a gente se separou em três grupos que é o grupo 2 o grupo 4 e o grupo 6 e a gente vai agora trabalhar nas estratégias né validação delas e a gente também já vai colocar alguns responsáveis Olá pessoal sempre é uma loucura quando a gente é abduzido fui calado pela Carol estávamos numa conversa ali super empolgada e o Israel também estava falando aqui do nosso lado eu sinto muito Israel a gente voltou na plenária legal nossa mas isso foi tão coisa como assim não mas pessoal isso é bom porque isso significa que deixou esse gostinho de quero mais e com certeza no próximo encontro a gente vai deixar um tempo maior para a gente discutir e continuar essa conversa a gente priorizou no encontro de hoje deixar um tempo para aquelas apresentações no início porque a gente estava sentindo nos últimos encontros que a gente estava sentindo falta disso de conhecer melhor de todo mundo conseguir se conhecer um pouco mais então hoje no encontro a gente priorizou um tempo maior para aquelas apresentações e no nosso próximo encontro a gente já vai trazer um olhar mais 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 direcionado aqui para esse trabalho e a gente dá continuidade para esse desenho dos planos de ação Oi desculpa e como a gente você Ana Carolina passar para a gente os que estão no nosso grupo fazer compartilhamento do telefone para a gente poder criar o nosso grupo de comunicação direta que a gente pode ser mais afrote perfeito excelente vamos entrar agora nos encaminhamentos Carol eu vou falar por aqui eu já estou com ele aberto aqui já vou compartilhar já vou já vou entrar aqui vocês estão vendo a tela do slide com os encaminhamentos acho que está certinho aí né então Fausto já para te responder deixa eu abrir aqui para ir vendo vocês junto mas já para te responder o que a gente indica de encaminhamentos o que a gente gostaria de trazer então hoje toda a nossa comunicação está acontecendo por e-mail eu mando um e-mail individual para cada um eu mando com as informações com os dados principais e aí eu mando o lembretezinho do nosso encontro de manhã cedo por WhatsApp um a um nossa proposta aqui é que a gente parta daqui para frente para ter sim esse grupo de e-mail com as informações compiladas então as informações os conteúdos principais a gente continuar conversando lá por e-mail mas a gente criou também um grupo de WhatsApp e aí a gente gostaria se fizer sentido para vocês por favor comentem aí no chat caso não grupo de WhatsApp não aguento mais não funciona para mim comentem para a gente a gente acha que o grupo de WhatsApp ainda acaba sendo o veículo mais efetivo então a gente criou um grupo vou pedir para a Carol para a Renata colocarem aí no chat o link do nosso grupo de WhatsApp fiquem à vontade para entrar e a partir dali a gente pode ir fazendo essa organização Fausto dos grupos a gente já criar de repente um grupo de WhatsApp do grupo 2 do grupo 4 do grupo 6 a gente pode já ir dando esse encaminhamento a ideia é que daqui para frente a gente tem uma periodicidade dos encontros então que a gente defina aqui que os nossos encontros oficiais aconteçam mensalmente então uma vez por mês sempre aí na última quarta-feira do mês hoje foi dia 1º foi a primeira mas a ideia é que a gente fique na última semana do mês com esses encontros do grande grupo e que no meio do caminho os grupos menores fiquem muito à vontade para continuar essa conversa e para ir avançando no trabalho talvez se vocês já tiverem interesse a partir de hoje no grupo menor de fazendo encontros no meio do caminho fiquem muito à vontade se não no nosso próximo encontro do grande grupo a gente vai deixar o tempo bem um tempo maior para a gente discutir o trabalho no grupo pequeno e a partir daí então a gente define os responsáveis a gente vai definir não sei como é que foi nos outros grupos mas no nosso grupo a gente não conseguiu nem chegar olha lá a gente não conseguiu nem chegar nos responsáveis porque a discussão estava realmente muito boa e a gente estava alinhando as expectativas e pensando junto o que que né o que que é sonho utópico o que que é sonho real materializável então acho que a gente vai ter esse trabalho no próximo encontro um tempo para isso no próximo encontro e a gente encoraja que né os grupos continuem conversando sim de forma independente mas entrem lá no grupo do WhatsApp a gente organiza por lá diga Carol até no nosso grupo a gente até chegou a alguns responsáveis mas a gente sentiu necessidade de delimitar maior quais são as atividades a gente conseguiu avaliar qual é o grau de afinidade com cada uma das pessoas né então a gente estava justamente nesse estágio afinidade quem gostaria de tocar certos tópicos então no próximo encontro a gente vai esmiuçar um pouquinho mais as atividades e a gente já vai partir ali também para as nossas metas e recursos então vamos ter como a Vivian bem falou esse tempo um pouco mais abrangente para a gente discutir isso em grupo perfeito a gente até conversou no nosso grupo que algumas pessoas que estavam no grupo seis tinham que ter vindo para o grupo dois ali que seria bem legal estarem junto com a gente na discussão eu fiquei muito feliz com o nosso grupo não vou abrir vai cantar vocês aí também brincadeira da parte a gente quer fazer um convite também a gente tem sempre trazido para os nossos encontros um talk a gente acha que é legal ter essa fala inspiracional a gente conhecer outros cases mas a gente também gostaria de começar a ouvir os cases locais os cases das instituições que estão participando aqui com a gente várias pessoas levantaram a mão e disseram olha eu posso compartilhar um pouco do que eu estou fazendo então quem quiser apresentar o seu case eu vou criar uma coluna a mais lá na nossa planilha de apresentações e de contatos uma coluna dizendo quero apresentar meu case vocês colocam lá qual é o case e a gente vai organizando essa agenda para os nossos próximos encontros até o fim do ano então vocês podem ou comentar com a gente lá no whatsapp ou mandar por e-mail mandar para mim ou colocar na nossa planilha e a gente vai considerar vocês vai montando essa agenda de quem é o próximo case que vem se apresentar olha lá o Guilherme já levantou a mão imagino que ele já queira te apresentar eu queria fazer uma sugestão para isso não preciso apresentar agora mas Vivian eu acho que esses encontros mensais de manhã nas quartas-feiras eles estão sendo ótimos para esse grupo mais fechado e para ter esse momento de discussão talvez as apresentações de cases possam ser em outro momento eu lembro que se organizava os meetups talvez a gente podia fazer não sei se vai ficar muito pesado mas encontros a cada 15 dias sendo a última quarta-feira do mês este encontro nosso de governança e discussão e talvez na metade do mês um meetup aberto para a gente compartilhar os cases locais alguma coisa assim e acho que começa a dar tração e a gente não perde esse momento esse tempo precioso de discussão de governança do grupo mas é só uma sugestão eu gosto muito da ideia gosto muito da ideia inclusive tenho que voltar com as meetups precisamos voltar a falar sobre cases então a gente já pode considerar e de repente esse momento dos cases pode acontecer à noite inclusive ou num horário diferente que as pessoas talvez tenham mais acesso fora de horário comercial a gente pode fazer isso sim vamos conversar lá pelo grupo do WhatsApp e a gente define isso acho que tem um ah não foi justamente eu queria também comentar justamente comentando o Guilherme ali um evento com todos todos nós juntos talvez fique complicado por causa do tempo que demora para todo mundo de repente fazer eventos de cada grupo de cada dois do quatro do seis separados que aí você tem você otimiza e reduz o tempo você pode até fazer mais vezes mas com um tempo menor porque assim porque a gente ia querer eu acabei entrando atrasado porque eu estava visitando um fornecedor então assim a gente está no corre também né todo mundo está no corre então a gente consegue fazer criar uma otimização melhor mas é isso aí perfeito esse é um ponto legal também Fausto porque a ideia é que agora que a gente entrou num ritmo de movimento o esforço principal de começar o grupo de começar esse desenho foi a gente separou esses horários maiores duas horas e meia de encontro mas a ideia é que a partir do nosso próximo encontro a gente reduza já a gente consiga reduzir para pelo menos aí duas horas que a gente faça das dez ao meio dia e que a gente consiga ir otimizando cada vez mais esse encontro do grande grupo e o trabalho mesmo o trabalho mais pesado talvez ou mais específico acontecendo no grupo menor bem legal Fausto vamos já estamos trabalhando nesse sentido também no próximo encontro então a gente vai dar continuidade para esse trabalho das atividades dos responsáveis e a gente vai seguir com metas e recursos com isso a gente finaliza a nossa teoria da mudança e começa então a ter esse andamento da agenda positiva a ter essa continuidade de trabalho e aí mão na massa execução para atingir aquele nosso sonho aquelas nossas estratégias desenhadas então a gente já deixou aqui as datas dos próximos encontros as últimas quartas-feiras do mês então dia 27 do 9 dia 29 do 7 opa 7 não né dia 29 do 9 isso 29 do 9 eu tô boa com o mês porque eu mandei o e-mail para vocês que o encontro seria dia 1 do 8 algumas pessoas me avisaram 29 do 9 27 do 10 24 do 11 e 15 do 12 eu vou mandar para vocês a agenda já até o fim do ano para já deixar essas quatro datas reservadas e aí em paralelo a gente vai criando esse cronograma para as meetups e para os trabalhos dos grupos menores tá então essas são as quatro datas oficiais em dezembro a gente trouxe para a metade do mês para a gente não ficar o mês de dezembro inteiro sem se ver acho que ninguém vai querer se encontrar ali entre Natal e Ano Novo né vamos tirar umas férias aí então a gente antecipou para o dia 15 mas eu já envio por e-mail para vocês na sequência todos esses quatro convites já deixo a agenda de vocês reservadas e a gente vai conversando pelo WhatsApp quaisquer afinamentos tá no dia 29 do 7 a gente vai ter mais tempo para conversar hoje foi um pouco mais corrido o encerramento Carol isso é complementar é exatamente isso pessoal até comentar que agora a gente vai conversando então pelo grupo do WhatsApp os principais avisos né a gente vai continuar mandando e-mail também para você informações adicionais a gente pode colocar pelo WhatsApp fiquem à vontade para compartilhar iniciativas referentes à inovação na área de saúde e principalmente as iniciativas que tem a ver com essas atividades nossos entregáveis que foram trazidos então eu estou muito ansiosa para que a gente possa começar a trabalhar empolgada entusiasmada que eu vi uma grande qualidade no nosso grupo e nesse grupo no nosso grupo não sei mas no nosso grupo maior aqui então eu acredito que a Vivian já falou tudo eu sugiro que a gente vá agora almoçar e com a cabeça arejada e vislumbrando esse novo grupo de governança que a gente está montando aqui legal muito obrigada pessoal bom almoço para todos vamos conversando e nos vemos no máximo no próximo mês isso aí empreendedor não almoça empreendedor come um lanche o Fausto me mandou ali férias para o empreendedor isso não me pertence mais pertence verdade pessoal legal obrigadão a todos um abraço até o próximo encontro um grande prazer obrigado pela oportunidade obrigado obrigado a vocês obrigado Leonardo tchau